Coreia do Norte, vamos passar fome. Por favor, antes de qualquer momento, tocaremos o hino. Que maravilha, que hino! Desculpa, Edu. Então, perca seu tempo com a gente, por favor. Como é viver na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Automóveis novos, construções bem elaboradas, investimento tecnológico na educação, empreendimentos similares ao ocidente capitalista. O ditador Kim Jong-un parece ter transformado a capital da Coreia do Norte em uma espécie de vitrine do seu regime. Grande parte dos investimentos que não são destinados ao programa nuclear do país, são direcionados à sua capital, Pyongyang, onde, pelo menos, de uma maneira oficial, todas as pessoas possuem acesso a serviços básicos de alta qualidade. respaldo e atendimento especializado nas áreas de saúde e educação, além de plataformas específicas de entretenimento. Entretanto, será que essa realidade contempla a maior parte da população norte-coreana? Que mistérios abrigam esse povo tão misterioso? A partir de agora, conheceremos um pouco mais sobre como é a vida na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Calma, big popa, calma, homem. Caralho, não tem ninguém na rua. É isso que loucura. Um dos pontos mais intrigantes quando o assunto é a vida na capital opulenta, com certeza é a ausência de sinais de desigualdade social. E os cartões de terra no meio da rua. entre os quase 3 milhões de habitantes da região. Bastam alguns dias na cidade para que seja notável a dificuldade em localizar um único morador de rua ou qualquer transeunte descalço ou munido de roupas velhas e aparência pouco higiênica. Também não é tarefa fácil de avistar deficientes físicos, cadeirantes ou algum portador de necessidades especiais. É como se os moradores de Pyongyang não passassem por qualquer tipo de necessidade. Algo até certo modo artificial. É importante ressaltar que a capital da Coreia do Norte abriga somente a elite do país. Aquelas pessoas consideradas mais fiéis ao governo. A capital fornece um número expressivo de táxis e outros automóveis. E não há sinais de engarrafamento na região. É claro, ninguém tem carro. Não tem carro, exatamente. É, exatamente. Mas as luzes se apagam. Todo mundo lá é de bike ou é ônibus. Só é possível enxergar as imagens de estátuas dos líderes iluminadas. Principais restrições. Tudo. Não é permitida a aquisição de carros próprios para a imensa maioria dos norte-coreanos. Não tem trânsito, né? Embora seja lei, é evidente que as principais elites sociais compostas essencialmente pelos integrantes dos postos mais altos do Partido Comunista utilizam táxis de última linha ou em veículos sedãs chineses e peão-rá de fabricação local. Uma maioria ainda mais privilegiada desfila em modelos modernos de BMW e da Mercedes-Benz que contrastam com as Mercedes azul claro da década de 1980, destinadas ao transporte de convidados e com velhos bondes do transporte público. De modo geral, o acesso à saúde e à educação são gratuitos no país, assim como o consumo de energia elétrica e gás. As cadernetas para controle dos gastos de cada família deram lugar a células e cartões de crédito, aceitos apenas na Coreia do Norte. A maioria dos moradores da capital recebe um salário estatal estimado em cerca de 5 mil euros, algo equivalente a 50 dólares no câmbio oficial. A quantia paga por produtos similares é imensamente inferior na comparação entre habitantes e estrangeiros, que são proibidos de frequentar estabelecimentos destinados apenas aos locais. Em vias gerais, não há nada que impeça a classe média, caso possua dinheiro suficiente de consumir produtos estrangeiros, visitar cafés ou jantar em restaurantes mais refinados. Em contrapartida, quando o assunto é telefone e celular, vale destacar que os aparelhos só chegaram ao país em meados dos anos 2008, há pouco mais de uma década, mas seu uso é extremamente limitado. Não há possibilidade de realizar ligações internacionais, nem para os estrangeiros que moram no país. Os norte-coreanos tiram fotos com seus aparelhos e trocam arquivos MP3 entre si. Cameras de 2 megapixels ainda. Mas pasmem, não há câmeras fontais, nem tampouco paus de selfie. Os habitantes da Coreia do Norte também consomem livros nacionais e leem o Jornal do Partido dos Trabalhadores em seus aparelhos celulares. televisão e rádio só nacional. Com 100% da programação fornecida pelo Estado. E por mais que pareça impossível, acreditem, os norte-coreanos não possuem acesso à internet em pleno ano de 2020. Se comunicar com o mundo exterior, até mesmo com os países fronteiriços, é uma tarefa prática, gente. É, para tirar fotos. Tira foto com a câmera que liga. E jogar o joguinho da cobrinha. Serve mais para nada, tá porra. Se quiser, né? Que se quiser, pode ir baixar. Vem, os caras de puxinha aqui não tem oio, pô. O cara levantou um muro ali, tá ligado? Só votos titãs, né? É, pô. Mas que pó branco. Vá porra na cara das meninas. Toma aí. Ninguém mata esse vídeo, não? É o mais próximo que se pode chegar de um ser divino. Fora da capital, a população mais pobre passa fome e algumas pessoas chegam a morrer de inanição, pois a produção agrícola em grande escala é promovida pelo Estado. Os norte-coreanos são condicionados desde os primeiros momentos da infância a honrarem profundamente o seu líder maior, Kim Jong-un, que hoje já é o terceiro da dinastia iniciada no referido ano de 1948, com o seu avô Kim Choo-sung, então apoiado pela China e pela União Soviética. Embora muitas informações sobre a vida na Coreia do Norte seja escassa, os pouquíssimos turistas, quando autorizados a conhecer o país, só podem circular pelas ruas e fazer viagens acompanhados por um agente do governo. Só é permitido o diálogo com pessoas autorizadas pelo agente. Desde os primeiros anos de vida, as crianças locais aprendem a viver em constante estado de vigília para que ninguém fale ou faça algo contra os seus líderes. Informações como essas, que comprovam a falta de justiça e da liberdade na Coreia do Norte, só são conhecidas no mundo livre por conta dos poucos casos de pessoas que conseguiram fugir do país. As prisões e os campos de trabalhos forçados estão repletos de pessoas que na prática não são criminosos. Talvez seja por este motivo que muitos se ajudam em lugares de péssimas condições de vida sem querer nada em troca. Simplesmente pelo fato de que todos estão sofrendo nas mãos da opressão de um sistema desumano. Pois é. O patrulhamento é tão intenso no país mais fechado do mundo que até mesmo os pensamentos das pessoas são motivos de longos interrogatórios, seja nas escolas, nas fábricas e principalmente nesses campos de trabalhos forçados. Caralho, que cruel. Os prisões são obrigados a ouvir longos discursos sobre a glória da Coreia do Norte. Depois de um dia inteiro de trabalho pesado, quase sem alimentação, mas se forem pegos no sono durante a exposição, podem ser punidos severamente. Caralho, eu gostaria de ser punido com os primeiros cinco minutos. Eu também. Você precisa ter punido foda. Não dá pra eu, o baianão todo e pungadinho não. Sem dormir lá, nego. Tá tranquilo. Alojados nesses campos de concentração onde morrem de fome, são agredidos, violados e escravizados. O prolongado período de fome fez com que milhares de pessoas morressem na década de 90. A escassez de alimentos continua sendo um problema real, conforme mencionamos ao longo dobro. Os direitos civis não são um conceito completamente abstrato e a ideia de democracia parece jamais ter sido fortalecida na formação intelectual desses quase... Mas ninguém matou o Godin até agora, né, velho? que seguem privados de seus direitos fundamentais. Não mata nada, pô. Ele é um deus lá, pô. Será que algum dia veremos este cenário ser revertido? A morte com o do Godin. E esse foi mais um episódio aqui do canal Universo Inteligente. Esperamos que tenham gostado. Se quiserem fortalecer o canal, já sabem o que fazer. Caralho, que tristeza, né, viver... É, e o pessoal não pode viajar pra fora, né, já que não pode saber como é que é o país. Você devia ir à ilusão, né? Não estão inscritos no canal. Não tem internet, não tem nada, pô. O cara não pode ver esses vídeos, velho. Mas o cara bate punheta lá, velho, só na cabeça, pô. Os caras estão dizendo que esse bicho já morreu, os caras mutaram um sósia lá pra tirar onda, pô. Cara, eu vi isso. Eu vi essa história aí, mas ele estava só de folga no resort lá, Vitor. Relaxando, como ele é bom pros outros, pra ele é...